Ouvir para que você tá de namorar de novo Mas é só passar tempo pra não ficar sozinha Porque seu coração bate por outro cara que sou eu Eu também soube que você até andou chorando E se malizendo que estou fazendo Andou reclamando porque vacilou e me perdeu Mas seu orgulho falou mais alto que a paixão E você verá até a morte que não Que não me ama e não quer mais voltar Saiba que eu sei que ainda pensa em mim Quero voltar por mim e não venha a subir Sei que está com namorar Mas a carne é fraca e quer estar aqui do meu lado Saiba que eu sei que ainda pensa em mim Quero voltar por mim e não venha a subir Sei que está com namorar Mas a carne é fraca e quer estar aqui do meu lado Fiquei sabendo Vou ouvir falar que você tá de namorado pouco Mas é só passar tempo pra não ficar sozinha Porque seu coração bate por outro cara que sou eu Eu também soube que você até andou chorando E se malizendo que estou fazendo Andou reclamando porque vacilou e me perdeu Mas seu orgulho falou mais alto que a paixão E você verá até a morte que não Que não me ama e não quer mais voltar Saiba que eu sei que ainda pensa em mim Que é louca por mim e não quer assumir Sei que está com namorar Saiba que eu sei que ainda pensa em mim Que é louca por mim e não venha a subir Sei que está com namorar Mas a carne é fraca e quer estar Aqui no meu lado Fiquei sabendo Isso é meu amigo Do jeito que eu vou Fiquei sabendo Oh, 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 oh